COCO MELON Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovô Tubarão Vovô Tubarão Vovô Tubarão Vamos brincar Vamos fugir Estão com fome Estão com fome Vão comer Vão comer Vão comer Vão comer Acabou 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 Sapatos 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 Hora de usar sapatos Sim, sim, sim Eu quero usar sapatos Que bom Eles são bons pra você Sim, eu sei São bons pra mim Veja, veja O ursinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou calçar Pisar, pisar, pisar Não vou parar Protetor 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 Hora de usar o protetor Sim, sim, sim Eu quero usar o protetor Que bom Ele é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O elefante quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou passar Espalha, espalha, espalha Não vou parar Barras, barras Você quer subir nas barras Sim, sim, sim Eu quero subir nas barras Que bom São divertidas pra você Sim, eu sei São divertidas, sim Veja, veja O macaco quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou subir Subir, subir, subir E não vou cair Escorregador, escorregador Que tal o escorregador? Sim, sim, sim Eu quero o escorregador Que bom Que bom Ele é divertido Sim, eu sei É divertido, sim Veja, veja O ratinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Sim, sim Eu vou escorregar Desce, desce, desce Não vou parar Balanço, balanço Que tal empurrar o balanço? Sim, sim, sim Eu quero empurrar o balanço Que bom Que bom O balanço é divertido Sim, eu sei É divertido Veja, veja O ursinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Vamos balançar Empurra, empurra, empurra Não vamos parar Vamos comer pizza Você quer uma pizza Vamos fazer uma pizza, sim Mamma mia Amassar a massa E abrir a massa Pizza bem gostosa Para a nossa família Oh Vou usar um copo Para cortar a massa Pizza bem gostosa Para a nossa família Ah Ah A video Aha Ah Pra nossa família Agora coberturas Muitas coberturas Pizza bem gostosa Pra nossa família Muitas coberturas Vai assar no forno Pizza bem gostosa Pra nossa família Fizemos uma pizza Nós adoramos pizza E vamos comer a pizza sim Fizemos uma pizza Fizemos uma pizza Fizemos uma pizza Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor E sobre o trem Estão os trilhos O trem faz Tchica tchaca Estou num trem Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor E nesse trem Também tem voz O trem faz Tchica tchaca Tchica tchaca Estou num trem E posso ouvir Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor E nesse trem Tem um condutor O trem faz Tchica tchaca Tchucchi tchucchi Piu Estou num trem Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor E nesse trem Tem um condutor O trem faz Tchica tchaca Tchucchi 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 O trem faz Tchica tchaca Tchucchi 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 Todos a bordo Tchau tchau Estou num trem Tchucchi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós vamos fazer gelatina com as três cores primárias Cores primárias? Sim! Vermelho, azul e amarelo são as cores primárias Porque as usamos para fazer todas as outras cores Ah! Nós vamos fazer gelatina com as três cores primárias Pois as cores que eu quero são vermelho, azul e amarelo Vermelho é muito alegre Azul é relaxante Amarelo é tão brilhante Como a luz do sol Vamos ajustar o tempo e esperar a gelatina esfriar Prontos para ver sua gelatina? Cores são sensacionais São bonitas, são demais Vermelho, laranja, amarelo e azul Verde e roxo também Nós vamos fazer gelatina com as três cores secundárias Cores secundárias? Sim! Laranja, verde e roxo são as cores secundárias Porque são formadas pelas cores primárias Ah! Nós vamos fazer gelatina com as três cores secundárias Com as cores que eu quero São laranja, verde e roxo Espera! Nós não temos essas cores Azul e amarelo Fazem verde, amarelo e vermelho Fazem laranja, vermelho E azul, fazem roxo Misturar cores é legal demais Vamos ajustar o tempo e esperar a gelatina esfriar Prontos para ver sua gelatina? Flores são sensacionais São bonitas, são demais Vermelho, laranja, amarelo e azul Verde e roxo também Verde e roxo também A parda veio com carinho Pra nos ensinar Que de um líder coelhinho É bem legal brincar Então eu quero ser o líder coelhinho Ei! Eu quero muito ser o líder coelhinho Sou a líder coelhinho Passando o que eu mandar Pular, pular, pular Mas no mesmo lugar O líder coelhinho Pulou pela floresta Seguido por ratinhos Se parem! Quando o coelho parar Eu quero muito ser o líder coelhinho Eu quero muito ser o líder coelhinho Eu quero muito ser o líder coelhinho Vamos! Sou a líder coelhinho Sou a líder coelhinho Façam o que eu mandar Saltar, saltar, saltar Mas não vão tropeçar O líder coelhinho O líder coelhinho Saltou pela floresta Seguido por ratinhos E parem! E parem! Quando o coelho parar Eu quero muito ser o líder coelhinho Façam o que eu mandar Vamos engatinhar Só não vale gargalhar O líder coelhinho gatinhou pela floresta Seguido por ratinhos E parem! Quando o coelho parar Que legal! A fada veio com carinho Pra nos ensinar E de o líder coelhinho É bem legal brincar Não preciso ser o líder coelhinho Veja as abóboras Veja as abóboras A fila das abóboras Nós vamos visitar Veja as abóboras Veja as abóboras Nós vamos nos divertir Vamos pintar Nossos rostos Diversão Pra você e pra mim Vamos pintar Nossos rostos Diversão Pra você e pra mim Olha! E vamos dar um passeio A cenar e dar um tchau E vamos dar um passeio A cenar e dar um tchau Vamos bater o martelo E ouvir soar um prim Vamos bater o martelo E ouvir soar um prim Veja as abóboras Veja as abóboras Veja as abóboras A fila das abóboras Nós vamos visitar Veja as abóboras Veja as abóboras Nós vamos nos divertir Vamos achar A abóbora mais perfeita A chau pra mim Vamos achar A abóbora mais perfeita A chau pra mim Vamos esculpir Vamos esculpir As abóboras Todos vão ver e gostar Vamos esculpir As abóboras Todos vão ver e gostar Veja as abóboras Veja as abóboras A fila das abóboras Nós vamos visitar Veja as abóboras Veja as abóboras Veja as abóboras Nós fomos nos divertir Nós fomos nos divertir Nós fomos nos divertir Corra, 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 em volta vamos lá Correndo até chegar, a hora de sentar 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 Dance, 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 em volta vamos lá Dance, 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 em volta vamos lá Dançando até chegar, a hora de sentar Pule, pule, pule em volta vamos lá Pulando até chegar a hora de sentar Pulando até chegar, a hora de sentar Salte, 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 em volta vamos lá 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 Feliz aniversário, parabéns DJ Feliz aniversário, parabéns DJ Feliz aniversário, parabéns DJ Feliz aniversário, parabéns DJ Parabéns DJ Quero assistir ao jogo Quero ir e torcer Quero pipoca e amendoim Isso é tudo que eu quero pra mim Vou torcer, torcer pelo time Eu sei que vai funcionar Contem um, dois, três e então eles vão ganhar Quero assistir ao jogo Quero ir e torcer Quero pipoca e amendoim Isso é tudo que eu quero pra mim Vou torcer, torcer pelo time Eu sei que vai funcionar Contem um, dois, três e então eles vão ganhar Quero assistir ao jogo Quero ir e torcer Quero pipoca e amendoim Isso é tudo que eu quero pra mim Vou torcer, torcer pelo time Eu sei que vai funcionar Contem um, dois, três e então eles vão ganhar Quero assistir ao jogo Quero assistir ao jogo Quero ir e torcer Quero pipoca e amendoim Isso é tudo que eu quero pra mim Vou torcer, torcer pelo time Eu sei que vai funcionar Contem um, dois, três e então eles vão ganhar Uéi! Ué! 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 Dentro do ninho tinham cinco ovinhos Que lá dormiam bem quentinhos A primeira casca começou a rachar E logo, logo vão piar O primeiro passarinho lá de cima olhou Logo em seguida se acobardou A mamãe disse A mamãe disse é hora de voar Mas o filhotinho disse não vai dar O primeiro deles voou sozinho O segundo olhou pros outros no ninho A mamãe disse é hora de voar Só que ele respondeu e se eu cair E o segundo deles voou rapidinho O terceiro deles deu um suspiro A mamãe disse é hora de voar Mas o filhotinho disse não vai dar Lá foi o terceiro que assim partiu Mas o quarto deles não deu um rio A mamãe disse é hora de voar Só que ele respondeu e se eu cair O quarto passarinho foi até o chão Desceu até lá pra papar um grão A mamãe disse é hora de voar Mas o filhotinho disse não vai dar A mãe passarinho disse tudo bem Tudo tem jeito e isso também E ele encheu o peito e então cantou Bateu as asas e voou E toda a família foi passear Com a mamãe na frente pra guiar Agora lá no alto vou sem parar Vão batendo as asinhas pelo ar Cinco patinhos foram nadar Descendo pelo rio sem parar Descendo pelo rio sem parar A mamãe disse quá, quá, quá Porém só quatro ela viu voltar Quatro patinhos foram nadar Descendo pelo rio sem parar A mamãe disse quá, 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 quá Porém só três ela viu voltar Três patinhos foram nadar Descendo pelo rio sem parar A mamãe disse quá, 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 quá Porém só dois ela viu voltar Dois patinhos foram nadar Dois patinhos foram nadar Descendo pelo rio sem parar A mamãe disse quá, 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 quá A mamãe disse quá, quá, quá Porém só um ela viu voltar Só um patinho foi nadar Descendo pelo rio sem parar A mamãe disse quá, quá, quá Nem um patinho foi nadar Descendo pelo rio sem parar A mamãe disse quá, quá, quá A mamãe disse quá, quá, quá E o cinco ela viu voltar E o cinco ela viu voltar Eba Na chuva eu vou cantar Na chuva é bom cantar É o dia ideal Pra irmos vaciar Arco-íris no céu Pra onde ele vai? Só eu e você Pela chuva que cai Na chuva eu vou brincar Na chuva eu vou brincar É o dia ideal Pra irmos vaciar Arco-íris no céu Pra onde ele vai? Só eu e você Pela chuva que cai Na chuva eu vou dançar Na chuva é bom dançar É o dia ideal É o dia ideal É o dia ideal Pra irmos passear Arco-íris no dia ideal Arco-íris no céu Pra irmos vaciar Pra irmos vaciar Pra irmos vaciar Pra irmos vaciar